No tradicional bairro da Moca em São Paulo, dois jovens tocam um negócio que resiste ao tempo. A era das padarias que vendem até sushi, os padeiros Guilherme e Gabriel fazem tudo artesanalmente. Continuam fabricando pão exatamente como o bisavô deles fazia. Os irmãos Carillo são a cara de São Paulo. Eles são jovens, mas fazem pão à moda antiga. Os irmãos Guilherme, de 27 anos, e Gabriel, de 26, herdaram o ofício da família. Os segredos da receita são mantidos há quatro gerações. Tudo é artesanal. A tradição teve início quando o bisavô deles, o napolitano Rafael Carillo, que tinha um restaurante na Itália, veio para o Brasil em 1914. Ele veio para o Brasil procurar uma vida melhor para a família dele. Ele viu que aqui tinha futuro, voltou para a Itália, pegou a família e montou uma padaria em 1917. A atual fábrica de pães na rua Demetrio Ribeiro, na Moca, zona leste da cidade, foi aberta pelo avô deles, seu Pascoal, há 29 anos. Os irmãos já eram formados quando decidiram trabalhar na fábrica. Guilherme fez faculdade de turismo e Gabriel de administração. Eles assumiram de vez o negócio há três anos, com a morte do avô. No começo foi bem difícil, a gente errava um pouquinho aqui, ali. Os freguês ajudaram muito, eles criticavam, ajudaram a gente bastante. Hoje a gente mantém a mesma receita e o mesmo pão que meu avô fazia. Segundo Guilherme, aprender a fazer pão foi como cursar uma nova faculdade. Ele chega a modelar a massa em sete segundos, como fazia o avô. É preciso ser rápido nos dias quentes para a massa não estragar. A massa a gente tem que cuidar dela e dar atenção para ela e muito carinho. E tem que ter um olho bom e um tato. A gente pega a massa pelo tato. A gente vai sentir a hora que ela vai estar pronta para ir para o forno. E como manda a tradição, pão típico italiano é feito no forno à lenha. Este é de 1940. Já estava aqui na padaria quando a avô de Guilherme e Gabriel veio para cá. O fabricante também era italiano, mas o forno não é mais produzido. Segundo os irmãos, os pães assados aqui são mais saborosos. Testamos o filão recheado de queijo. Uma especialidade. É um dos mais vendidos, assim como o de calabresa. Valeu a pena esperar quase uma hora pela fornada. Os clientes confirmam ser uma delícia. Eu acho maravilhoso. A gente até estranha na quarta-feira quando não sai. Minha mãe que está acostumada a comer pão com a comida, então é uma coisa que faz falta. A forma de vender o produto também é mantida pelos irmãos. Durante a semana, Gabriel é quem entrega o pão na casa dos clientes. A diferença é que o avô e o bisavô usavam uma charrete para isso. É uma história engraçada que eu escuto até hoje, que os próprios fregueses, que a maioria são os mesmos, né? Alguns morreram, outros são os filhos. E vai seguindo. Falavam que ele tinha um pedaço de madeira com prego na ponta. Que ele ia pegando os pães na charrete com prego, como se fosse pescando e servindo. Cada um, assim, todo mundo fala. E hoje a gente usa um pegador, tem um carro. Walter é um dos clientes antigos. Eu lembro do Sr. Pascoal da época que haviam furgões, na época. Como se fosse esse furgão hoje, mas era um furgão Chevrolet de 1953. Eu sei porque meu pai mexia com esse tipo de carro. Os irmãos não pensam em modernizar o modelo do negócio que adotaram. Dizem que pode comprometer a qualidade do produto. A padaria só abre nos fins de semana e feriados. A primeira das três fornadas sai bem cedinho, às quatro horas da manhã. Tem bastante gente que sai para as baladas e passa lá para comer o negócio antes de dormir. E pega a melhor parte, porque a hora que o pão sai quentinho, né? A fornada, depois vai chegando o pessoal da freguesia normal. A fábrica de pães Carilo fica na rua Demetrio Ribeiro, 29, no bairro da Moca. Aos sábados e domingos e feriados, a padaria fica aberta das quatro da manhã até acabarem os pães da última fornada que sai ao meio-dia. Para entregas, o telefone é o 2605-4045.